Um piloto de 1º de maio no norte do Paraná está desaparecido desde domingo, quando o avião que ele pilotava, um avião agrícola, caiu no interior do Mato Grosso. E até agora ninguém sabe onde está esse piloto. Põe no ar. As imagens mostram o local onde o avião agrícola caiu, no meio de uma mata fechada em Peixoto Azevedo, no interior do Mato Grosso. O piloto, Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, saiu do Tocantins com a intenção de pousar em alta floresta, mas teria perdido a altura por conta de uma pane mecânica e caído. Tudo aconteceu no último domingo. Desde então, o rapaz, que é de 1º de maio no norte do Paraná, segue desaparecido. Os familiares do piloto estão desesperados. Mais de 2 mil quilômetros separam a cidade natal dele do local da queda da aeronave, que recebe trabalhos de buscas dos bombeiros e da polícia desde o ocorrido. As equipes já conseguiram localizar o avião agrícola completamente destruído, mas não há nenhum vestígio deixado pelo rapaz. A família acredita que Maicon teria tentado pedir ajuda em comunidades próximas, mas acabou se perdendo no meio da mata fechada. Em um áudio obtido pela nossa equipe, um fazendeiro da região que integra as equipes de buscas tentou tranquilizar os parentes do rapaz. Pelo que eles já fizeram de varredura e a área que eles já percorreram e não encontraram ele, uma certeza vocês podem ter. Ele está vivo e está bem. Ele está vivo e está bem, porque senão ele estava nas imediações lá. Amigos e familiares do piloto também iniciaram uma campanha nas redes sociais, com a intenção de obter mais informações sobre o possível paradeiro dele. Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que já começou a apurar o acidente. Os técnicos da FAB estão no local, coletando dados, fotografias e partes da aeronave, além de depoimentos de moradores da região. A intenção é descobrir o motivo da queda. Esquisita essa história toda. Vamos conversar com a Dani Calçavara neste momento. Ela está lá em Londrina, tem os detalhes para a gente. Ô Dani, tem alguma novidade nesse caso? Já encontraram esse piloto? Bom dia. Bom dia, Riva Aroli. Bom dia a todos. Até agora, não. Ele não foi encontrado ainda, Riva. Mas as buscas continuam. E como disse ali, esse fazendeiro que mandou um áudio para a família do rapaz, que mora aqui na região de Londrina, tudo indica que ele tenha saído ali da aeronave, porque a cabine estava intacta, não havia vestígios de sangue, a porta estava aberta. Então, tudo indica realmente que ele tenha saído, deixado ali o local, provavelmente para pedir ajuda, né? Para tentar socorro ali nas proximidades. Só que é um lugar de difícil acesso, é mata fechada ali onde a aeronave caiu, fica num distrito do município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, a quase 700 quilômetros de distância da capital Cuiabá. E aí foi montado todo um esquema para realizar essas buscas. Então, tem ali policiais, tem bombeiros, tem voluntários, moradores ali próximos, familiares que conseguiram ir também até Mato Grosso, né? Já que esse acidente aconteceu no último domingo e até agora o rapaz não foi encontrado. Mas as esperanças são essas, Riva, que ele tenha de fato saído ali para tentar encontrar ajuda e por isso ainda não foi localizado. Ali próximo do avião foi encontrado apenas um canivete do rapaz. Então, tem todo esse esquema aí, o pessoal está trabalhando com sinalizadores, com GPS, com ajuda, apoio de helicóptero. E a nossa torcida, Riva, a gente segue acompanhando na torcida para que ele seja encontrado logo, seja localizado, solucionado esse mistério. Rivaroli.